O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, vai oferecer o curso gratuito Apresentação em Público, como falar? Aí, Lamonier, Apresentação em Público, como falar? Curso 0800. Lucas Alves vai conversar ao vivo com o professor da instituição e trazer os detalhes pra gente. Você não é bobo nem nada, você vai querer se matricular aí, né, Lucas? Quer 0800 aí? Com certeza, Nico. É só de saber ali essa informação pra gente estar conversando aqui com o Marcos. Eu já me interessei, já perguntei pra ele se pra mim vai ter vaga, se eu posso fazer. É porque a gente que tá na área da comunicação, esse curso é fundamental. Estou aqui com o Marcos, ele é professor do SENAC. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde pra você. Marcos, vamos começar falando pela necessidade de mercado que esse curso é, né? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal de casa. É importante entender que o mercado de valadares, de um modo geral, todo mercado precisa de profissionais capacitados pra estar atuando no nosso dia a dia. E quando nós falamos dessa questão da oratória, né, do falar em público, do comunicar, é algo extremamente importante. Infelizmente, temos muitas pessoas no mercado de trabalho e muitas vagas em aberto, mas uma coisa não junta com a outra, justamente por falta de conhecimento, falta de didática, falta de saber comunicar, saber se expressar, de um modo geral. Agora, conta um pouco mais desse curso de como falar, apresentar em público. O que podemos esperar nele ali? Perfeito. No nosso curso do Senac, nós vamos falar por várias técnicas de um modo geral, de como falar em público, de oratória, como um todo. Por exemplo, como a questão do emissor, receptor e a resposta de um modo geral. Afinal, comunicação é tirar o que está na sua cabeça e passar pra outra pessoa. E isso, muitas das vezes, não é fácil de se fazer. Então, quem é interessado pra estar fazendo, realizando esse curso, a inscrição, ela é presencial? Vamos lá. As inscrições são no nosso Senac, no Senac, que fica na venda do JK, número 1825, e são pessoas de um modo geral a partir dos 16 anos, jovens e adultos como um todo. Muito importante você não ter aquele preconceito clássico, ah, estou velho pra estudar. Isso não existe de um modo geral, né? O aprendizado, o conhecimento não ocupa espaço. E esse curso também garante ali também um diferencial pra aqueles que buscam espaço no mercado de trabalho. Claro, quando nós falamos de um curso do Senac, de um modo geral, uma instituição renomada, que tem um peso muito grande no seu currículo. E quando nós falamos dessa questão de aprender, de entender a comunicação, falar em público, falar de um modo geral, isso vai mudar muito a sua carreira. Isso tem várias pessoas que estudaram no Senac ou em outra instituição e que mudaram o seu currículo e que evoluíram constantemente. Marcos, agora, pra quem quer fazer inscrição, precisa separar os documentos, nem levar presencialmente. Claro, é muito importante a documentação. Pra você que ainda não completou seus 18 anos, é preciso toda a documentação pessoal, histórico e escolar, e o acompanhamento de um adulto também com os documentos pessoais, de um modo geral, presencialmente no Senac, lá na Avenida JK, 1825. Marcos, vou agradecer a sua presença aqui no Balanço Geral. Então, fica aí a prestação de serviço pra esse curso. Aliás, também, além desse curso de apresentação público, Marcos, tem outros cursos também, de forma gratuita, que o Senac oferece, né? Muito bacana, muito importante a sua pergunta. Quando nós falamos do Senac, de um modo geral, nós temos vários tipos de cursos, principalmente os cursos técnicos, né? Técnico de administração, técnico em marketing, técnico em enfermagem, dentre outros cursos técnicos. O Senac, de um modo geral, ele presta esse tipo de curso pra toda a população. Podem estar procurando pra mais informações. Bom, você que deseja mais informações, também pode acessar o site mg.senac.br. Eu volto com você, Nico. É, Lucas, hoje gratuito, né? Na minha época, eu paguei o curso aí no Senac. Eu saía lá do Carapina, 10 para as 4 da madrugada, Lucas. Vinha andando do Carapina até na JK aqui, a pé pra fazer o curso que começava às 6 da manhã. Aí ganhava lá uma queimadinhazinha, uma broinha, né? Leite queimado pra jogar no peito. Estudava até 10 e meia. É assim a vida. Hoje você tem o curso 0800. Aí, Lucas, vai fazer esse curso. É, eu não vou me inscrever, não, porque eu tô muito velho pra estudar. Eu tô brincando. Eu tô sem tempo mesmo. Obrigado, Lucas. Um beijo no coração do entrevistado aí. E viva o Senac, né? E a informação é que quem quiser fazer o curso, é só acessar aí o mg.senac.br. Já fez curso lá, bebendo o Senac? Não, já fez? O Soldado deve ter feito, né? Não? Nenhum de vocês aqui, só eu? É, o Senac tem que me dar um prêmio, então. O Ramon já fez? Gabigol também? Gabigol fez curso de quê lá? Muito? Ó, ó. Fes curso de modelo. Deus é, mãe.